o negócio aí salve 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 família e aí galera tudo bem toma aqui novo vídeo tô aqui a fora da pizzaria eu vim fazer um trabalho aqui hoje de manhã o Greg tá lá em casa dormindo o cara não quis sair que tava cansado pra caralho mas mano vocês não tão entendendo o que que tá aqui na rua da pizzaria eu vou fazer outro vídeo pra vocês mostrando a cidade onde é que tá a minha pizzaria minha pizzaria tá numa cidade chama Greenwich no estado de Connecticut que tá do lado do estado de Nova York e eu tava vindo aqui agora aqui deixar as coisas que eu comprei pra pizzaria hoje é sabadão aqui e mano vocês não tão ou é uma daquelas coisas que fica impressionado tá ligado eu vou mostrar pra vocês aqui o que que tá parado na rua da pizzaria é um carro que é meu sonho cara porque esse carro é legendário esse carro aqui é o carro mais top assim se vocês me perguntarem que carro que você trocaria do 34 é esse carro olha só pra vocês verem mostrar pra vocês aqui olha essa nave família deus me livre olha isso aqui mano olha essa porra aqui ferrari f40 parada aqui na rua como que fosse qualquer coisa mano do céu eu vou ver a frente ali mano olha isso olha isso nossa senhora deus me livre caralho olha esse povo aqui tem uns carro louco aqui dentro vou ver se eu posso conseguir entrar aqui pra mostrar pra vocês mas mano se eu pudesse trocar o 34 com essa máquina aqui na hora eu trocava caralho que coisa linda vou ver se eu entro aqui de bocudo mesmo vou entrar aqui no shopping ver se eu consigo mostrar pra vocês os outros carros aqui olha isso aqui velho que isso velho o cara nem tá deixando eu vou entrar aqui olha isso aqui caralho olha isso aqui mano olha as portas dessa porra excuse me olha isso aqui velho manual Mercedes-Benz então eles estão deixando todo mundo entrar aqui não sei porquê mas aí 300 SL carro bacana pra caralho olha só esse aqui velho olha essas portas como ele abre muito clássico muito clássico caralho aqui Bentley velho aqui outra Bentley mais nova Aston Martin olha essas coisinhas aqui mano caralho olha essa porra aqui velho tem mais ali sabe que eu posso entrar aqui isso aqui é um Aston Martin isso aqui é um Porsche olha essa coisa aqui cheio de Porsche aqui velho olha essa emoção Aston Martin o menino acabou de falar comigo que esse carro aqui é um de um na vida não tem outro dele aqui ó esse carro aqui foi feito pro dono do Chrysler nos 50s então não tem outro só esse aqui ele só tem um dele no mundo que loucura velho tem uns carros ali embaixo ali também ó uns Porsche Ferrari nossa um Slant Nose Porsche aqui fora outro desse 300 SL mas ele não tem as portas pra cima que ele é conversível mano do céu aí vocês pensam aqui em Greenwich os cara tem dinheiro pra caralho pra ter essas coisas aqui velho porque aqui tem outro outro 300 SL só que não tem as portas pra cima esse Porschezão aqui olha o Mustangão Cobra olha só que trem lindo caralho Shelby Cobra meu Deus caralho o Greg tá lá dormindo na minha casa o cara não sabe o que ia tá perdendo aqui velho olha isso aqui nossa velho eu acho que vai ter um evento aqui em Greenwich e aí eles abriram as portas pra todo mundo ver os carros mas todos esses carros aqui são de coletores tá ligado olha isso aqui Ferrari ali atrás vou dar uma olhada aqui atrás Rolls Royce velho aqui outro Rolls Royce velho Corvette Ferrari aqui Rolls Royce tão cheio de Rolls Royce ó caralho mas eu ó todos esses carros aqui pode ser até legal aqui o Shelby frente da Shelby todos esses carros que legal pra caralho mas mano não compara nada na Ferrari Ferrari F40 eu tô louco aqui e o menino que trabalha aqui eu conheço ele chama Alan o menino dirige essa porra desse carro velho eu falei assim cara eu quero dirigir essa merda mas assim é coisa porque eu não trabalho aqui nem nada então eu não posso mas cara Deus me livre olha essa máquina de novo eu tenho que mostrar pra vocês de novo olha esse trem aqui vocês não estão entendendo o preço dela essa Ferrari essa Ferrari aqui família deve que valha uns 1.5 milhões de dólares mínimo porque ela foi muito pouca fabricada não tem muito no mundo e os que tem não quer vender então esse cara aqui me falaram que esse cara o dono desse dealership aqui ele tem dois e ele não tá vendendo elas porque ele só tá subindo subindo em preço eu acho que uns 5, 10 anos atrás você podia comprar um carro desse por 800 mil dólares então assim hoje é 1.5 1.6 então dobrou em valor então quem comprou um carro desse 10 anos atrás por 800 mil já tá com dobro ganância 800 mil dólares já tá com 1.6 milhões de dólares e esse trem aqui todo mundo para aqui pra tirar foto olha seria uma emoção grande um dia poder dirigir uma coisa dessa porque o motor desse aqui ele é twin turbo tem dois tubos nela turbinada esse carro aqui é um sonho mas olha um dia um dia eu quero chegar lá pra ter uma cara um dia se Deus quiser com muito sacrifício com muito trabalho duro eu vou conseguir ter um trem desse velho porque esse é o meu carro do sonho tá ligado sim eu quero ter objetivos na minha vida temos que eu quero chegar lá então vou trabalhar duro pra chegar até ponto eu queria primeiro comprar o R35 GTR consegui segundo objetivo foi o R34 eu pus o R34 lá e eu consegui comprar aí depois eu falei ok vamos subir um pouco terceiro objetivo foi a Lamborghini trabalhei duro fiz as coisas que eu tinha que fazer velho e eu consegui comprar a Lamborghini então assim agora hoje em dia o carro que eu quero um dia na minha vida nem se eu tivesse 50 anos de idade é uma Ferrari F40 1.5 milhões mais um dia é muita pizza pra vender mas se Deus quiser eu chego lá um dia então é eu vou pra casa pegar o Greg o Gregzão lá o moleque tá dormindo acordar ele lá ver se a gente sai pra comer alguma coisa e fazer mais conteúdo pra vocês bora 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 e aí rapaziada a gente tá aqui agora dá um pulo ali em Granite veio com esse carrão lá Ferrari Lamborghini vai ser top de vídeo hoje só bora só bora familiar mano hoje amanhã você viu friozinho hein papi muito friozinho o papi falou comigo assim velho tá frio aí em Nova York falei cara tá nada porque tava 70 ontem ontem tava 70 aí vacilou mas eu já vim preparado já de qualquer jeito falei vou levar uns moletons tá maluco nossa velho imagina você não tinha trazido nada não não ia dar esse mole não tinha que roubar lá em cima não ia dar esse mole não ia dar esse mole não eu vou passar ali na rua dos multimilionários vou mostrar o Greg as casas as mansão ali porque a coisa é top velho mano a área que eu tô me sentindo sei lá mano eu achei que chegando aqui ontem eu acho que tava parecendo a Califórnia assim pra mim em Beverly Hills ali sei lá tipo subindo os morros assim aqui é muito muito florestando aqui ó vou mostrar pra vocês aqui atrás tem tipo um mato aqui tudo tá ligado é da hora eu gosto de morar aqui velho é muito tranquilo aqui não tem muito vizinho tá ligado então assim a gente relaxa mesmo em casa tá ligado não tem inchação de saco todo mundo aí sabe que morar em lugares assim quando você tem muito vizinho tem pessoa em cima de você embaixo às vezes é um saco e os carros a gente tem entendeu todo mundo fica brigando todo mundo fica causando problema aí quando eu morava numa casa lá em Granite chega barulhar nossa quantas vezes eu saí do trabalho 11 horas da noite velho eu tava no GTR eu cheguei em casa entrei lá passou 10 minutos polícia batendo na porta falei ah we got noise complaint aí eu falei acabei de chegar em casa do trabalho tá ligado então os caras os caras ficam enchendo o saco o carro eu tinha não sério sério todas as vezes que eu parei o carro no primeiro do driveway assim no comecinho desliguei ele e empurrei para lá atrás porque senão o povo chamava a polícia tá ligado então até mais aqui que os caras chatos aqui na Grigal rapaziada é chato você viu lá ontem né aqueles caras lá pondo aquele o siren pra gente sair de lá velho é uma merda pelo menos ele sprayou a gente é lá no Ocean City caralho era um cheiro de de bosta de merda velho eles tem um spray dessa porra tá ligado aquele de pimenta ou é o de não tá ligado na fazenda mano tem aquele cheirão de merda então imagina ele joga no chão tá ligado mas vez em quando joga na galera também é se eu jogo no chão aí fica aquele fedor de merda aí ninguém quer fica lá todo mundo vaza porque assim se você tomar banho não sai não sai porque assim a gente foi lá para o Ocean City a gente não queria dirigir né então a gente parou parou os carros lá na do parking lá no hotel aí todo mundo veio para o parking lá tá ligado todo mundo ficou lá o parking lá virou car show aí os polícias ficavam com raiva velho ficavam com raiva porque ninguém estava fazendo nada todo mundo estava hanging out e eles querem meter de ticket todo mundo fazer dinheiro e o Coro e o Coro o Dano Bernal o Coro usando o Dano Bernal nossa velho tinha um Lexus lá mano o cara parou tinha umas 68 temporada não é o Coro o cara parecia sabe o Mr. Roshi do Dragon Ball sem o cabelo barbão assim velho o cara chegou lá começou a cantar pneu no Porc lá o Lexus era top os caras não dá para fazer né filho lá é o lugar velho mas assim o cara começou a superar aquelas porra lá no chão velho a gente mandou todo mundo sair de lá foi foda eu dei um palazinho na rua fui lá embaixo voltei fui parado porque a minha luz estava desligada boa sorte você não pegou ticket né velho o cara te deixou mas esse show que a gente está aqui agora nada a ver sobre isso nada a ver disso lá é bem que é mais coisa assim de os milionários que estão nessa área aqui já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela 70 milhões de dólares parece que é o encontro realmente mais top é isso aqui é um encontro dos milionários tá ligado eles põem os carros tudo lá para todo mundo ir lá e ver e tirar foto essas coisas vocês vão ver uns carros que ser um de um no mundo entendeu você vai ver carro que é um de cinco carro de 20 milhões de dólares tem aquele mané aqui da aquele carro mais rápido que aquele aquele Jaguar lembra aquele Jaguar mais rápido do mundo tava aqui no Cosmic Off que a gente foi e tem um cara que acabou de comprar uma Mercedes-Benz é GTR aquela lá que tem só 16 no mundo caralho incrível aquele carro é fenômeno vou mostrar pra vocês a área lá essas casas aqui e vou ver a reação do papo desses caras só bora só bora bora lá bora lá bora lá bora lá bora lá bora lá segura os moleques olha o que a gente encontrou aqui também olha isso aqui velho uma pantera olha isso aqui olha isso aqui o carro não passa aqui não isso aqui é granite olha o redline desse trem velho acho que essa aqui é a nova mano é a nova olha isso aí velho essa é a nova acabou de sair a fila de espera foi acho que o maior tempão olha o interior caralho olha isso aqui esse carro aqui é de patrão vou falar pra vocês isso aqui é coisa de rico olha isso caralho machuca até uma bolsa deixa uma foto caralho ela parece que é preta desse lado velho nossa essa aqui é brabo hein mano 430 não essa essa aqui é o Scuderia Scuderia alguma coisa assim olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui o que? o quanto será que valeu uma dessa aqui velho 110 essa aqui é uns não isso aqui é 190 não é não Sam essa é a Scuderia 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 você é de quase 200 é mas você pode pegar uma dessa aqui então essa aqui essa Ferrari aqui é a Special Edition do 430 esse cara aqui é uns 199 200 e tantos mil que ele é o Special Edition do 4-3 é raro né é é raro tem muita coisa aqui e o tiozinho subiu no meio-feel aqui Greg você é subiu no meio-feel? porra aí pode cobre-fiber aqui coisa de cobre-cobra-fiber aqui velho como um cara faz um bagulho desse mano? o cara subiu no meio-feel ali né subiu vai lá pega lá velho carro de 200 olha o que o cara fez aqui caralho Deus meu caralho esse texto da mulher dele tem um barão no pneu velho nossa senhora caralho hein você tá ligado que ele chorou né fazer o que? não esses caras não choram não ô cheguei esse M3 você chorar e pega os dólares os 100 dólares bills faz assim ó o M3 cara eu não gosto do grill esse grill aí da frente essa é a competition olha o headlight dessa porra ah mano eu não gostava não mas deixa eu te falar é brava é brava é muito brava olha o frente cerâmica meu colega tem uma M4 caralho o banco é cortado olha lá por dentro não é brava é brava eu também não gostava e manual eu sempre falo mano caralho é manual manual bravo demais os seats muito nossa manual joga sujo velho essa Ferrari aí é novão olha lá olha o interior dessa porra cara essa Ferrari aqui 550 mil dólares olha aí nossa essa tá jogando sujo mano essa aqui é louca olha só e o corvetão aqui essas rodas corvetas muito bonito velho olha só cara foi diário chama Cunningham olha o interior dela olha esse aqui é o é o Le Mans velho Le Mans corvette 33 of 60 bem normal assim 33,60 ela bem assim olha o scoopzão aqui olha que goideira isso aqui mano scoopzão com o motor camerazão ali olha lá uma asa diferente asa diferente olha essa asa é igual do Liberty Walk que ela vai ao go around tá obrigado massa é o carro do tem o course exhaust como é que chama aqui desenho veado tá ligado o que eu tô falando speed racer speed racer speed racer caralho velho olha o interior velho ó não é por nada não mas você tá vendo o cockpit ali ele vira peraí peraí olha o banco olha aí o banco tá lindo olha só é esse azul aí né ele é brabo será que tá aberto? não mas velho olha só pra você ver sabe como o Supra quando você tá sentado no Supra é tudo do painel ele vira um pouco pra você esse carro faz a mesma coisa aqui olha lá peraí peraí esse aqui eu usei o Sexy não é o Le Mans Inversal é mas esse aqui é a mesma coisa não diferente outro package feio pra caralho só que eles fuderam com esse vermelho aqui tem lá e tem lá atrás vamos falar pra ele agora o vermelho tá bom esse aqui é rap mano é rap esse aqui não é mano? não sei não sei velho mas eles tem lá atrás também é feio ali agora aqui essa mequinha aqui das antigas tô observado hein mano isso é diesel né diesel é turbo diesel novinha velho e essa branconha aqui atrás de mim aqui olha lá pô prefira 458 mano 458 é muito massa tá o mesmo preço vamos ver isso aqui com um pouquinho mais caro oh 1983 300cd turbo só uma de 2031 fabricantes tá pra vender olha só olha a cara se fosse essa você comprar eu não olha isso aqui velho olha isso aqui que mãe do headlight é o Rolls Royce essa porra é o Rolls Royce velho é certo uau dá uma olhada nesse motor aí tem dois distribuidores ali do Sport Club são dois motores é 12 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 de que ano 1926 1926 1926 tem um motorzão lá dentro a chave com os Rolls Royce ali isso aqui parece que era um negócio de luxo né velho porque olha só pra você ver você tá louco velho você tá ligado vem aqui pra você ver tem um vidro no meio tem um alavanquinho pra fechar ele olha lá tem um condutor aqui e os caras sentem aqui se você comprar um vergonterno aqui pra tu ó muito massa pega a chave então aí você é burro pega a chave você vai pegar a foto da chave caralho porra se você vier vai tá quente velho não é wrap não isso aqui é o cor do carro olha só estranho ó as rodas são de carbon fiber olha só pra você ver é wrap? não é wrap sabe esse aqui é atraso lindo velho olha aqui olha essa traseira ah quero ver aqui ó nossa essa traseira linda olha só essa é a 750 né essa é a 750 não peraí 75 765LT é 65 olha o exausto dela aqui que legal nossa titanium né titanium exausto ó o negócio mais massa é que essa asa levanta tá ligado é marola não solta aqui fora aqui mané é essa é a marola cobram fiber tudo ali ali peraí peraí olha aqui cobram fiber né tudo cobram fiber acho que aí família olha essa coisa Deus meu Deus tem conservado hein mano muito legal vai do lado aí pra tirar a porta a faca seu caramba chega aqui mete um adesivo no bagulho olha esse trem o banco aqui são banco atrás tá aberto vai lá abre o capô aí quer ver o motor lá atrás caramba que coisa mercedona mano olha o 24 ali olha o 24 S13 né tá raposando ali ele tá rabiado tá olha isso aqui isso aqui faz um curtir o cara começou a sair pra caralho essa nova S5V né mano são muito de luxo né velho 580 580 muito bonito cara esse trem aqui tá conservado pra caralho você viu o freio de mão fica até que excited caralho olha isso mano 28Z olha aqui que da hora os caras botaram no novo né o Zezinho que tá no fundo escapamentão aqui lá caralho você viu o rádio do cara velho olha o rádio aqui atrás o rádio do cara boombox boombox caralho que doido primeira vez que eu tô vendo ao vivo não família caralho velho o Greg veio pra cá da Flórida tá ligado a gente ia sair no rolê aqui no 34 velho e infelizmente as coisas desse jeito entendeu a gente tenta fazer as coisas certinho o cara tava dirigindo perfeitamente tá ligado eu fiz os bagulho que fez ali e velho tá começando começou a leakar a coolant do radiador velho tá cheio de coolant no chão o Pedro tá tentando arrumar ela aqui e ele tá literalmente saindo o coolant do radiador velho agora não sei se a gente vai poder sair nesse carro aqui porque não, não, não você sabe né velho oi a gente vai sair nesse carro você tá louco velho é positivo mané o que eu faço pro lado oi você arruma eu sei mas tem que arrumar o radiador né velho não deu pra eu pegar a reação do papi aqui no boost eu tava até com medo filho vou te dar ainda não esse carro aqui é sinistro velho mas é as coisas né se não dá nessa aqui dá na outra velho outro dia você vem pra cá de novo eu vou lá pra baixo pra Florida ligado e a gente sai num rolê aí mas as coisas acontecem né não tudo é positivo mas pouco a pouco carro velho é assim gente sempre tem esses gente tem um bagulho que tem que arrumar tem que fazer as coisas tá ligado mas é vê se o Pedro consegue arrumar o radiador aqui e deixa você saber é eu vou no MR2 aqui mesmo a gente sai no MR2 lá o papo tá morrendo de frio agora o papo tá morrendo de frio esse carro tem rio não tá não tem mas tem ar-condicionado você quer? tá aí ar-condicionado mas tá aí galera aqui ó olha só a porra aqui vai digitar pra digitar direito tá tão frio assim mano? tá tão frio assim não papi que isso mas ó pus o pus o 34 aqui dentro família aqui ó tudo cool no chão a gente vai perder o track day que eu tinha planejado pra ir com o papi lá no track day cara então assim infelizmente as coisas acontecem então o papo tá com fome aqui tô com fome a gente vai lá pra um lugar brasileiro comer um arrozinho e feijão tá ligado? tá uns quilos aqui escondidos é lá é o tools aqui tudo caralho olha só o cara tá carregando tudo aqui levantar a mão tem tela aqui ó sabe aqui caralho vai dar uma testada aqui mano testada em que? mas é isso galera então a gente vai pensar o que eu vou fazer aqui ver se eu arrumo o radiador ou não é sábado né papo é porque senão a gente vai perder o dia inteiro amanhã né o papo tá aqui só até terça ou quarta então queria fazer mais conteúdo com o 34 mentira ele pegou só pra vir vai segurar ele aqui o cara é maluco o cara é maluco só veio pra cá agora hein o cara vai virar pra mim vou morar aqui com você peraí peraí ó véi eu tô eu preciso de pessoa trabalhar no meu trabalho oi? eu preciso de pessoa trabalhar comigo no meu trabalho é mesmo? é qual que é o trampo lá? oi é vagabundar tá ligado? e demorou já é cara já é feliz vamos lá então vamos lá vamos lá vivo no MR MR2 o papão vai entrar aqui no Supra ó bora pô quero ver a reação sua no Supra 700 cavalão aí ó hoje vai correr agora então nos Toyota só bora agora virou dia de Toyota Toyota Supra e Toyota MR2 caralho caralho esse Supra é nasty velho tchau atrás dia de Toyota